No cristianismo existem dois termos, eles são profundamente arquetípicos, eu não vejo eles como um processo histórico, mas sim como um processo que aponta essa desconstrução dessa entidade que foi criada ao longo do tempo, essa entidade que é afetada por incompreendidas cicatrizes psicológicas do passado, por incompletas experiências, que é esse processo da via cruz, que é o processo de morte dessa velha estrutura, é um processo agonizante, onde só você mesmo pode carregar essa cruz que é o processo de prontificação, você não pode ter ajuda externa para isso, e a culminância desse processo se dá, no momento de crucificação, se dá num monte que eles chamam de gólgota, gólgota quer dizer esfacelamento do crânio, tanto que se você pegar as pinturas que tem lá, essa representação do gólgota, as três cruzes dos dois ladrões, que são essa dualidade de contradição da mente, a mente pedindo uma coisa, pedindo outra, e o observador ali no meio, só olhando, sem fazer absolutamente nada, sem correr para nada, sem poder pegar nada, sem poder ter ajuda de nada, você vai ver que nas pinturas, abaixo da cruz do Cristo, você tem lá um crânio, não tem vários, tem um crânio só, pintado, então é o processo de esfacelamento, de depuração das células cerebrais, e que é um processo de agonizar mesmo, de morte, e isso se dá no calvário, que o calvário é justamente a ideia de tornar claro, depurar, para que possa ter essa morte dessa estrutura e ter uma ressurreição lúcida, cheia de luz, cheia de leveza, cheia de beleza, Então, realmente, eu vejo que é preciso ser profundamente sensível ao sofrimento que ocorre no mental e no emocional, ser capaz de sentar com isso e assistir esse processo de agonia dessa estrutura, e quanto mais você vai observando isso, mais você vai tendo capacidade de não se identificar com toda a forma de pensamento, com toda a forma de memória, com toda a forma de projeção, você vai vendo que nada disso está ocorrendo no aqui e agora, o que está ocorrendo aqui e agora é um profundo delírio, uma profunda inquietude dessa estrutura que se percebe percebida, e que por estar sendo percebida, ela não está tendo mais o controle que era exercido através da identificação inconsciente e inconsequente com aqueles neuróticos impulsos emotivos reativos, que buscavam sempre uma forma de fuga, de aquietamento da inquietude, de preenchimento do vazio, de narcotização daquela solidão, que não é a solidão de você não ter ninguém do seu lado, não é aquela solidão em que você, mesmo cercado de pessoas, mesmo em atividades, você se percebe incapaz de uma real conexão, de uma real intimidade, de uma real afinidade. Então, é um processo doloroso mesmo, e que são poucos os que conseguem fazer frente, porque realmente, esse enfrentamento de todo esse movimento confuso e inquieto, e que produz uma carga de ansiedade fora do comum, que produz uma letargia também, você identificar tudo isso, sem se identificar com isso, ou seja, não fazer o que essas coisas estão pedindo, e sem ter a certeza nenhum do resultado que isso vai dar, aonde que isso vai parar, o que vão acontecer com suas atividades, o que vão acontecer com as suas relações, isso demanda uma necessidade de energia fora do comum, extraordinária. Necessita uma capacidade de exercer a paciência de uma maneira inconcebida pela mente com base no medo. Eu percebo que esse é o processo que vai dissolvendo, que vai nos prontificando, para uma resposta que não será produzida por tudo que foi colhido pela mente adquirida. Essa resposta libertária não está dentro do nosso arquivo de conhecimento. por isso que eles usam a expressão vinda de um espírito santo, vinda de um espírito saneado, a experiência da graça, samadhi, são vários termos que eles utilizam, um milagre, mas que na realidade é só para dizer que isso não está dentro do esforço pessoal. Isso vem do completo cessar do esforço pessoal, em que não tem nenhum esforço na observação. Inicialmente, a observação vem pelo esforço, mas depois ela se torna natural. Vai se tornando cada vez mais fácil de você ficar nessa inquietude, nesse sofrimento produzido pela morte dessa estrutura, dessa mente adquirida, dessa mente dependente, dessa mente que é totalmente afetada pelo medo. Isso não significa um endeusamento do sofrimento. Significa simplesmente perceber que toda atitude que você toma para sair do sofrimento sempre produzir um novo sofrimento. Um sofrimento mascarado, transvestido em outros palcos, com outros personagens, mas sempre terminando no mesmo movimento. Sofrimento, ansiedade, dependência. Então, quando chega nessa percepção clara de que qualquer movimento que você fizer por essa mente condicionada produz sempre o mesmo tipo de resultado, a mesma natureza, ainda que em situações e circunstâncias diferentes, então não faz sentido se movimentar. Então, a única coisa que tem é ficar com o que vai se apresentar. E o que se apresenta é uma profunda inquietude, uma profunda ansiedade, são sintomas psicosomáticos terríveis, inicialmente terríveis, mas que depois você não é que você se conforma, você aprende a lidar com isso, aprende a observar sem fugir, sem reagir. E isso vai dissolvendo instantaneamente, vai ficando cada vez mais rápida a capacidade de observar esses pensamentos, essas projeções, essas memórias, esses impulsos emotivos reativos no instante em que ele está surgindo. Então, na percepção instantânea, já ocorre a desconstrução, não dá espaço para ele ficar e criar raízes. E ele vai saindo. E eu percebo que isso vai depurando, vai depurando toda a carga de memória. vai trazendo toda a percepção das ilusórias projeções. O que virá disso? Não sei dizer. O momento nosso é um momento de não sei, é um momento de só perceber tudo isso, sem saber qual é o resultado que vai dar de tudo isso.